Mério Pémo, lá hora é gás Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Um 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 Manali Um 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 Se você quiser ir para o outro lado, vai para você ir para um pouco mais tranquilo. Mas... Os caminhos foram saídos e o caminho é muito ruim. Mas eu vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso. O caminho é para o caminho. O caminho é para o caminho. O caminho é para o caminho. Mas o carro é que ele não está indo A direção O cara está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ok, ok Então, agora vamos chegar a Manali Vou mostrar o caminho Eu vou mostrar o caminho Eu vou mostrar o caminho Eu vou mostrar o caminho E então vamos fazer o vídeo em Manali Então bhai, vocês já foram fechados em Manali, e nós estamos jogando em um cv de 500, mas bhai, Pansos na baique lhe que jau baique sa jana is more convenient than car agar áp humta pass ja rhe ho to care e ti khusaz ke video as agar ta aap to achei libyo isi video aaptele lata roi top tak lhe like parou share kuro subscribe kuro support kuro aap johai haam mana ali sa nikal raha hava pis ghar ki tarah iski aaptele aaptele milte aagli video mein top tak ke liye nandere paat Tchau.